Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel, trabalho aqui nesse estúdio online e tem uma dica bem legal pra dar aí pra vocês que é uma dica de como trocar a cor de alguma coisa, né? Pode ser a cor de um carro, a cor de uma camisa, então vamos lá! Bom, então aqui a gente vai trocar a cor de um carro, observe que legal essa dica aqui, eu seleciono, até porque eu não quero toda a imagem, né? Seleciono o carro e venho aqui, ó, Heal Saturation. Esse Heal Saturation vocês encontram ali também, aqui no Adjustments. Porém aqui ele aplica diretamente a imagem, né? A Layer. Eu não quero isso, eu quero que fique numa Layer de ajuste, uma Layer só pra isso. Então Heal Saturation, basta eu clicar nessa mãozinha que tá aqui e clicar na cor, a parte mais... tô mais médio da cor, né? Eu não vou clicar na parte mais escura. Feito isso, ele já selecionou pra mim esse intervalo de cores. E aí eu só escolho a cor que eu quero. No caso aqui eu quero o carro azul, já tá feita a minha troca. Se eu quiser acrescentar mais cores aqui, se eu quiser que o azul invada mais, eu pego esse conta-gotas que tem o ícone de mais e acrescento. Bem legal, né? Eu posso tirar algumas áreas indesejadas também, já que eu tenho uma máscara aqui, né? Eu posso vir com um pincel preto e eu posso apagar as áreas que eu não quero, né? No caso aqui. Aí é o refinamento, né? No caso do farol. Mas é isso. Então essa dica aí é bem legal. Com o branco eu volto o efeito e rapidamente a gente troca a cor de algo, né? Aqui também a mesma coisa, né? Seleciono a área que eu quero. Não precisa selecionar tudo. Se quisesse, não precisava fazer essa seleção quadrada, mas eu quis fazer. E Heal Saturation de novo, mesma coisa. Pega a mãozinha, clica no tom e depois... Aqui já selecionou a área de azul, né? Eu só troco a cor da roupa. Bem legal, né? Nessa situação aqui, vocês vão ver uma curiosidade. A roupa dele tá vermelha e a pele tem tonalidade de vermelho também, né? Então, vou fazer o mesmo procedimento. Escolher aqui o tom vermelho e vou trocar. Vamos colocar o azul aqui. Porém, vocês viram que o rosto dele ficou assim. Mas, assim como no carro, eu pego o pincel preto. O pincel preto na máscara, ele apaga, né? E o branco volta o que eu apaguei. Então, fica bem legal. Vocês viram que o branco da camiseta dele não pegou, né? Então, essa é a dica da troca rápida de cor no Photoshop, né? Então, aqui o legal é que eles podem apagar sem medo de errar, né? Porque eu posso vir aqui. E o legal é que não pegou no branco, né? Ele só selecionou essa área. E a hora que eu quiser, eu posso dar dois cliques aqui e trocar de cor, né? Posso experimentar outras cores. Então, é isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje, né? Do Photoshop. Se vocês quiserem saber mais dicas, clique aqui embaixo, né? Algum botão vai estar aqui embaixo ou... Enfim, com mais dicas legais para vocês. Então, até a próxima!